Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu Era o terror da cercaninha onde morava na escola Até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto brincar de médico, aos doze era professor Aos quinze foi mandado para o reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa dessa classe sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta O João se comprou uma passagem Foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem Ia perder a viagem Mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar O João aceitou sua proposta Em um ônibus e entrou no planalto central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da rodoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Corta madeira, aprendiz de carpeiro Ganhava cem mil por mês em Itaguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até o neto passado do seu bisavô No peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que o negócio ele ia começar De Santo Cristo até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia sete horas o noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano O Santos sem ser crucificado A plantação foi conversar Alguém logo os malucos da cidade Soberam da novidade Tem bagulho, boy O João do Santo Cristo ficou e acabou com todos os traficantes dali Fez amigos pra que tava a asa norte Ia pra festa de rock pra se libertar Só de repente sobre uma má influência Dos bozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estudo do seu corpo Vocês vão ver eu vou pegar vocês Agora o Santo Cristo era bandido Determino e termino no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi embora ele conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele e pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar Capiteiro e voltou a ser Maria Lúcia pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa Te espera uma resposta, uma resposta de João Não bota um bom banho, bancadinho, nauro Em colégio de criança eu não faço não E não protege geral de dez estrelas Que fica atrás da mesa com loucura na mão E é melhor se eu sair da minha casa Eu nunca brinco com um peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse que você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cano Não é que o Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhado Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhado no seu lugar Falou com o pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e ia se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo Se vendia em Planaltina Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E decidiu que com João ele ia acabar Mas Paulo trouxe uma noite a ser metido E Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar arma só depois que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a rocônia e fez todo mundo dançar E desfriginava a mocinha Se não sei que sim, sim, sim É que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar É, vamos embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia, minha filha se casou E o filho dela ele fez São Cristo é só de um poder Trigando ele mesmo, do ela ele chamou Amanhã as duas horas vacilante Prediga lá de 14 e é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo com você, seu porro traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa Pra que eu jurei o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Que é na hora e no local e a razão No sábado então as duas horas Com o povo demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta E o senhor olhou pras bandeirinhas E o povo aplaudiu E eu não sou o sangue inteiro Mas como era hoje a gente tá que vendo Filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viveu até ali E eu te senti muito tarde e fez aquela dança Vergonha dá uma olhada no meu sangue Ele queria Ele queria na palavra o presidente Pra ajudar por essa gente Que só vai Sofrer E aí 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 E aí